MÚSICA E a palca é um choque que eu levei U�, uou, 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 uou a trepe né Ah, 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 ah Ih to parceiro no freestyle Ta ligado mano que aqui eu já jogo jogo Pode que que eu tem, mas meu mano não é maconhão Eu não gosto quando eu vejo taco na seda e já taco fogo Pra você ver, meu mano, que eu faço a improvisação Os caras muito loucos chegam pra improvisar Ai, Congresso, vacinar e a legalização Ai, meu mano, pode que, parceiro, que eu chegue aqui na pista Pode que que é lá no Congresso, parceiro Eles não tão me investindo Pode que que agora você vai vendo E eu vou tirando, mano, até tua vista Pode que só falta um pouco de maconha pra eles chegarem, mano E a porra da cintura tá escrevendo Porra lá da legalização Só tá faltando, mano, aprovação Lá do Congresso e da legislação Porque, parceiro, agora eu faço a improvisação Eu faço, mano, um improvisado Só por que fumo maconha, eu sou descriminalizado Caralho, meu mano, pode que que é oriundo Pode que que até me tá achando de vagabundo Então, parceiro, pode que que eu falo aqui no fim Mesmo que eu fumo aqui em maconha, meu mano, eu sou MC Esse foi o artista, certo? Agora meu parceiro barão já continua Ai, vamos fazer barulho aqui pro barão, ó Se é assim, então vamo lá Já que tu quer dizer de maconha Que tu quer falar, que dizer Dizer que a coisa boa é isso aqui Então vamo nessa, vamo nessa Não mato o pronha Não faço frito nem Que nem tu Tá ligado que a noite tu Bate no banheiro É o que eu tenho Tiraram minha faca Caralho, amarela, joana velha Que raca, então vamo lá Dá um papo Porque o presidente nunca sabe disso Não apanha Ele não sabe Não sabe o que é Sabe isso de verdade Porque ele não usa Ele não para pra pensar Porque ele não sabe Só quem sabe Quem tá no lugar De quem puma e quem usa É uma coisa medicinal Então para de ficar pagando pau Fica olhando pra baixo Achando que é o animal Daqui que só tem também Eu não pensei nada Se liga só Então Esse foi o Barão Que já vai continuar Na volta, certo? Pode escolher o próximo tema aí No jogo O tema é sucesso Próximo tema é sucesso Barão continuou na rima E o DJ vai soltar uma batida aqui Certo? Vamo fazer barulho Vamo Barão se desligar Vamo Barão Falando de sucesso Entro com aqui Nos peço Que essa rima agora Pra ser melhor Eu garanto pra vocês Porque aqui é assim Não tem nenhum freguês Aqui é cada um Com a sua vez No seu lugar Então tá ligado Que aqui é falo De sucesso Sempre entre o outro Sempre nos vestes E na rima certa E não há errada Tu tem uma visão Que não tem nem pegada Tá ligado Que é assim Então não ataca Se tu não sabe Não tem um escudo Na outra mão Ou uma destaca Tu tá ligado Sucesso Vamos botar tudo isso No caminhão E bota pra viagem Pra sair longe daqui Porque nesse aqui Agora eu quero curtir Esse foi o Barão Salto Agora vamo Escutar a rima Com o artista Aê Vamo fazer barulho Pro artista Simplica Então parceiro Então parceiro Agora que eu vou te falar Agora os cara que é louco Já chegou pra improvisar Então parceiro Agora olha só Que eu chego aqui Improvisando Sucesso que você consegue É só lutando E já vai conquistando E aqui eu não tô em Angra Saiba o sucesso Só surge se o sul O sangra Então se eu tá ligado Parceiro aqui Eu já faço Minha rima aqui parceiro Agora eu já faço um laço Então o tema é sucesso Pare e pense O nosso Brasil Parceiro Disso tá o inverso Parceiro olha só Agora o verso É pra ser ouvido Nosso Brasil Ah Ironia Subdesenvolvido Desenvolvido não Desenvolvido não Desenvolvido é o meu verso Que eu jogo aqui na função Já jogo na função Já jogo na função Sede pulsação Já faço aqui mano Com a emoção E o sucesso Vai vir Se Deus quiser Vou te falar E se não vir fazer Eu vou continuar Aqui a lutar Então você tá ligado Eu mando um free Se sucesso aqui Não vir Eu não vou fazer É desistir Esse foi o artista Certo? Vamos aproveitar aqui E já fazer barulho Pro artista Quem curtiu a rima Do artista Faz barulho Quem curtiu a rima Do barão Faz barulho E aí meu jovem Artista levou essa Valeu barão Tchau Amor, amor, amor.